e voltando pessoal abordado olha como é que está ficando então agora eu vou usar o marrom tô bordando aqui com agulha fina tá bom então vamos lá começar aqui pessoal preencher esse lado aqui depois vou virar o bordado e vou preencher do outro lado tá bom porque para mim começar de lá fica muito longe para fazer então daí aqui eu divido em dois que vai mais ou menos uma hora para bordar esse pedaço aqui pessoal bordado com linha ele demora mais tá bom isso aqui a gente é brasileiro não existe nunca deixa eu ver aqui acho que aqui vai até embaixo também a volta da blusa dele tô sem entender direito de exemplo que escolheu as cores foi minha noiva eu não vi o desenho pessoal essa cor aqui essa cor aqui essa cor aqui e daí eu não vi o desenho então então eu paro aqui corto aqui e começa dali tudo de novo é bom quando a gente sabe as cores pessoal que a gente vai mais certeiro e quando a cor é inventada que aqui teve que ser inventado pessoal porque as cores deles são muito dos anãos são muito parecidas mas a gente não tem todos os tom apresentou de marrom são sete não tem cinco algum marrom vai ficar estranho então a gente tá fazendo bem bolado aqui aí vai com força aqui pessoal não vai dar para fazer um vídeo longo porque tem pouca memória tem pouquíssima memória deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui e aí 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 eu tenho alcançado muitas crianças pessoal O mais importante de você fazer um trabalho É você reconhecer Que você precisa doar também Não adianta você A sua estrela brilha aí Você fica milionário Mas você não ajuda ninguém Pra que ficar rico Se você não ajuda ninguém Aí pessoal Olha que maravilha Um pontinho juntinho do outro Aí ó Dá pra buscar mais Dá Vamos ver aqui Um jeito Um jeito aqui Que eu não preciso ficar mudando de posição Porque muda de posição Aí corta o vídeo Mas vou Tentar deixar nessa posição Aqui só Tá embramando aqui Normal Acontecer isso Vamos parar aqui Quando chegar aqui Ficar lento pessoal E vamos pra cima de novo Aqui ó Vamos fazer uma Aqui Puxar aqui E Fazer uma aqui ó Que maravilha Aí Corta aqui Agora tem Duas Eu faço mais uma aqui Fica 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 E faz o outro aqui. 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 E dá uns reparinhos aqui. E faz o outro 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 aqui. E assim vai, pessoal. E faz o outro aqui. Não tem musiquinha. E faz o outro aqui. 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 Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. E faz o outro aqui. 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 Aqui pessoal, aqui enrosca, de vez em quando aqui na argola da agulha. E aí